Esse é o Capso, e nós vamos falar agora da Foz do Amazonas, ou a área de exploração de petróleo da Foz do Amazonas, que é conhecida como o Novo Pré-Sal, que é uma região que tem muito petróleo, mas muito mesmo, só que os ambientalistas não querem que o Brasil explore essa área. Eles alegam que tem corais ali. Não tem coral coisa nenhuma, porque a saída do rio Amazonas é totalmente barrenta. Então é impossível coral sobreviver em água barrenta. Então, no final das contas, não tem coral coisa nenhuma. Mas os caras inventam o que não, o que tem não sei o que lá e coisa e tal. Eles não querem que o Brasil explore as riquezas da Amazônia. Já ouviu esse filme antes? Pois é, é isso que acontece. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por coa cor da sua cueca, Peter, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Foz do Amazonas está sendo chamada de o Novo Pré-Sal, porque diz que é uma quantidade enorme de petróleo e gás que tem lá. É uma área de relativamente fácil exploração. Já tem vários campos licitados aqui para exploração. E, no entanto, tem uma grande briga com ambientalistas que não querem deixar o pessoal explorar aqui no Brasil. Mas sabe qual é o mais curioso? É que muitos desses ambientalistas são franceses. E aí, quando você vai ver a situação aqui na Guiana Francesa, que é parte da França, que é logo do lado aqui, tá? Essa área aqui, a Mapata aqui, a Guiana Francesa já está aqui, já. Olha só. Já está tudo aqui dividido. Uma parte é da Shell, outra parte é da Total, outra parte é de não sei quem. Já está todo mundo aqui dividido explorando o petróleo aqui nessa região. Aliás, essa área toda aqui é extremamente rica em petróleo. Um monte de gente já está explorando aqui no Suriname, na Guiana. Enfim, na Venezuela, vocês sabem que tem muito petróleo. As maiores reservas de petróleo do mundo estão na Venezuela. E é basicamente a mesma formação de rocha que chega até o Brasil. Aqui, se você for ver, essa coisa toda que se estende aqui, vem desde lá de cima até aqui. E olha que coisa, o Brasil não pode, porque aí vai estar estragando os corais do Rio Amazonas. Porque os corais do Rio Amazonas, não sei o que lá, é realmente uma coisa impressionante isso, cara. É quase como se eles dissessem com todas as letras. Não, não pode explorar sempre a desculpa ambientalista nesse sentido. Enfim, o que eles estão dizendo aqui? Uma coisa positiva é a seguinte. Olha só. Por falta de licenciamento ambiental, nenhum poço foi perforado no local desde que os blocos foram licitados há uma década. Três governos, Dilma, Temer e Bolsonaro, se passaram sem uma solução para um impasse. E, de novo, aqui cabe aquilo que eu já falei para vocês. Tomara que o Lula sirva para isso. Porque o Lula tem a mágica de fazer o manto da invisibilidade sobre o que ele faz no governo dele. Ele faz um monte de merda, a imprensa não fala nada. Então, quem sabe ele não consegue fazer isso aqui andar, porque justamente a imprensa não vai criticar. Bolsonaro, se ameaçasse fazer alguma coisa aqui, nossa senhora, Bolsonaro está querendo destruir os corais da Amazônia e não sei o que lá. E as girafas aquáticas da Amazônia vão desaparecer por conta do Bolsonaro. e não sei mais o que e coisa e tal. Enfim, vamos ver se conseguem finalmente explorar isso daqui, porque é muita coisa que tem de petróleo ali. E seria, evidentemente, algo positivo. Vocês sabem, a minha visão da coisa é que é muito mais importante você ter comércio do que você explorar riqueza. Explorar riqueza é bom, é positivo e coisa e tal, mas resulta em muito menos resultado prático, muito menos riqueza para a sociedade como um todo. É lógico, enriquece. Quem está ali, que explora o petróleo, vai ganhar muito dinheiro com isso, não tenha dúvida. Também você tem aquela questão toda de royalty, coisa e tal, que pode dar muito dinheiro para os estados que estão aqui e para as comunidades que estão nesses locais. Mas, em termos de enriquecimento da sociedade como um todo, é muito pouca coisa que isso causa. O que importa é o comércio. O que faz diferença entre uma sociedade rica e uma sociedade pobre é o comércio, o quanto que as pessoas compram e vendem entre si. Enfim, esse caso aqui é mais um caso desses tão conhecidos problemas dos ambientalistas brasileiros. Ambientaloides, na verdade. Se fossem ambientalistas, estaria até justo, mas não, não são. São ambientaloides. E o que eles falam aqui, a Petrobras reservou 3 bilhões para a perfuração de 16 poços exploratórios nessa área. E eles esperam que consiga fazer isso. A licença nunca foi emitida pelo Ibama. E por que nunca foi emitida pelo Ibama? Porque, pensa no funcionário público. O funcionário público não ganha nada emitindo a licença para esse tipo de coisa. Por outro lado, se ele emite a licença e acontece uma merda qualquer aqui, aí ele vai ser criticado. É o que eu falo. O serviço público funciona como um enorme peso que você amarra na sua perna e se joga no mar. Ou seja, aquilo te puxa para baixo. Por quê? Porque o incentivo todo da máquina pública é de não fazer nada, de ficar parado, é inércia e coisa e tal. E com isso você atrapalha um monte de coisa. Não só essas atividades aqui, como todas as outras atividades econômicas no Brasil. No dia que a gente conseguir cortar fora esse peso morto, tirar o estado do nosso tornozelo, que está agarrando e jogando a gente para dentro, aí, meu amigo, você vai ver como a economia brasileira vai melhorar. E muito. Está na hora de acabar com essa porcaria de estado de Ibama, de Instituto Chico Mendes, essa porcaria toda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.